Música Música Esse ser minha voz é de ti Esse ser minha voz é de ti Com a lúdia hora 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 Música 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 Vem! Estás em um trabalho, um trabalho de estar em pé. Estás em pé, um trabalho de estar em pé, já está em pé, um trabalho de estar em pé. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.